Olá pessoal olha que legal que nosso lançamento base magnética né ó um super imã aqui para grudar protegido com a camada de borracha né aderir bem mesmo ele vai em duas versões essa com o conector UHF-OHF fêmea né você rosqueia antena aqui não tem nenhuma aqui não tem uma aqui aqui rosqueia antena aqui e aqui você rosqueia seu cabo de acordo com seu rádio HT né e é só usar e a outra pegada vai ser sem o conector você rosqueia o cabo direto aqui e rosqueia sua antena com isso você não vai ficar amarrado na base que quer dizer que quebra o cabo você joga a base inteira fora né hoje não quebrou o cabo só substituir o cabo e mantém a base um produto de alta qualidade desenvolvido aqui no Brasil tá gerando empregos aqui mesmo e a pegada dele que ele gera um downforce aqui ó vem um vento aqui né ele empurra a base para baixo fixando mais ainda e com isso mais estabilidade da boa somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil tá bom e com essa base que vai poder falar de onde você quiser uma operação especial uma transmissão em campo aí serve para caminhão para ônibus veículos né tudo que for carcaça né o teto magnético tá bom e no outro vídeo a seguir a gente colocou aqui na sequência vai ter explicação de como orientar a antena né para ligar direitinho no teto do carro lá tá bom meu muito obrigado aí por ver nossos vídeos um abraço aí por seguir nosso canal tá ó não se esquece de se inscrever aqui embaixo e deixar seus comentários somos uma empresa de engenharia gerando empregos aqui no Brasil com mais de oito anos de mercado tá bom tudo em alumínio feito para durar a parte exposta aqui de aço inox tá bom e é nossa pegada vai ser vendida em três versões a base de alumínio sem o conector com o conector hf-hf e com cabo né você rosquear sua antena aqui bom meu muito obrigado um abraço e até a próxima aí valeu um O que é isso? 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 O que é isso?